Marou? Ação! Bom dia, Rafael. Estamos aqui na Síria e o negócio não tá muito bom, entendeu? Eu recebi uma mensagem aqui, que chegou pra mim, que tá cheio de mortos. Vem, vem, meu câmera. Vamos mostrar aqui como é que tá. Olha como é que tá de corpo, gente. Olha, e tem uma pessoa, um soldado matando, estrangulando. O nome dele é Jason. Jason Sete Cabeça. Depois vamos ver se ele quer falar com a gente, entendeu? Mas tá assim, o negócio tá só tiroteio. Eu preferia estar aí no Brasil, mas tô aqui na Síria, tá? Tá bom? Segura aí, segura aí, meu câmera. Segura aí que tá dando muito, muito. Segura aí, segura aí. Segura aí. Segura aí, segura aí. Segura aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, não quer parar, não. Não quer parar, não. A zona de conflito tá brava. Vamos ver se dá uma esfriada pra gente poder filmar mais. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Ao vivo. Vamos dar uma levantada. Vamos filmar, vamos filmar ele. Vamos filmar ele. E mais, e mais tiro. E mais tiro. E aí, cumpadre, abaixa. Abaixa aí, cumpadre. Segura aí nessa parada aí. Segura aí, gente. Pô, cumpadre. Cumpadre. Vou falar pra vocês, ó. Melhores informações. Rafael, eu passo pra você aí de volta. Tá bom? E aí, eu passo pra você aí de volta.